Vamos falar um pouquinho sobre grades de resfriamento? Existem diversos modelinhos de grades de resfriamento no mercado. Aqui eu trago três opções para vocês. Essa aqui que é uma forma perfurada, onde o vapor consegue circular. Essa gradinha de resfriamento aqui bem comum. E essa aqui que tem pezinhos e consegue ser empilhável. Não importa o tipo de gradinha de resfriamento. O importante é que você sempre resfrie todos os seus bolinhos. Principalmente os bolinhos que serão comercializados. Como cupcakes, por exemplo. É muito importante a gente deixar eles resfriando por no mínimo uns 20 minutinhos sobre uma gradinha de resfriamento. Para que a forminha não fique úmida e o seu bolinho não mofe e dure mais dias. Se você não tiver gradinha de resfriamento, não se preocupe. É só utilizar a grade de dentro do seu forno e apoiar sobre as bocas do fogão, por exemplo.